E agora nós vamos falar aqui no Canelada da Jovem Pan sobre o Paris Saint-Germain. Que jogo, hein? Na manhã deste domingo, com duas viradas, com o gol do trio, Bapê, Messi, Neymar, o PSG venceu o Lille por 4x3, foi um baita jogo e a gente teve nessa partida, infelizmente, um lance que envolveu o Neymar. O Neymar teve que sair de campo chorando, uma torção ali no tornozelo. A gente tem até imagens depois para exibir aqui no Canelada, está aí o lance. O Neymar sofreu essa lesão no tornozelo direito, saiu chorando do gramado do Parque dos Príncipes. E aí é aquela coisa que a gente sempre ouve quando o Neymar acaba se lesionando. É o que mais se ouve aqui pelas ruas também, é o que mais a gente lê nas redes sociais. Ah, porque o Neymar se lesionou, já dá para curtir o carnaval. Assim, eu acho isso uma bobagem, uma besteira. É, e dessa vez o carnaval já está no meio, né? Não vai nem daria tempo. Lance de jogo e fica parecendo, às vezes, que o cara força a situação. O cara não está forçando, o cara não quer se lesionar. Óbvio que não, é que não venha para um carnaval, né? Não vai vir, nem passa pela cabeça. Então, é só isso. Vai se recuperar, né? É. Ué, para não dar motivo, não tem que, entendeu? Você recupera, agora tem que se recuperar para jogar contra o Bayern. Há uma expectativa. Os exames preliminares apontaram que não houve fratura. Ainda bem. Então, em 48 horas, ele faz uma nova bateria de exames. É uma contusão parecida com aquela que ele sofreu contra a Sérvia. No mesmo tornozelo. Então... Tem duas semanas para recuperar para jogar contra o Bayern. É, essa é a conta que o PSG faz. Enfim, eles imaginam o seguinte. Bom, se deu para voltar no meio da Copa, para o jogo do dia 8 de fevereiro... Menos tempo, né? Menos tempo, né? Agora tem mais tempo. Agora tem um pouquinho mais... Agora seriam 17 dias, na verdade. Então, essa... Aliás... É, isso aí. Exatamente 17 dias. Então, o PSG sonha com o retorno dele para o segundo jogo. E essa contusão, claro que ninguém pede para se contundir, óbvio. Mas ela também aumenta o incrível histórico de lesões que o Neymar tem em janeiro, enfim, janeiro e fevereiro. Quase todo primeiro bimestre tem alguma contusão séria. E acontece logo depois de uma derrota do Ida para o Bayern de Munique. O PSG vinha, aliás, de três derrotas consecutivas. Só aconteceu isso uma vez, desde que o time foi comprado pelo Qatar. O PSG vive também, não só uma crise técnica, mas uma crise interna. Hoje, aconteceu uma cena. O Vamp, tenta ver o jogo. Eu nunca tinha visto aquilo, Vamp. O diretor, o principal executivo do futebol, dentro de campo. Desceu da tribuna para orientar. A sorte é que o time ganhou e vai ser abafado, mas que se perde a fumaça estava feita agora. Ele virava pé da vida para o oscilamento. Só faltava partir para cima dos caras. Nunca vi aqui. Quando os caras faziam gol? A câmera é dele, né? A câmera é dele. Eu nunca vi isso. É para que todo mundo também sinta como é que está o ambiente lá, né? E pegou mal a história do Neymar ter que jogar pôquer na folga, logo depois da derrota para o Bayern. Pôquer e lanche. O Mbappé andou dizendo coisas, tipo, olha, todo mundo nas suas folgas tem que agora pensar em descansar, se preparar para os próximos... Até porque o PSG vai jogar contra o Olympique de Marseille. Jogo também fundamental pelo título francês que não está garantido. Segundo colocado. Que é o segundo colocado. Então, assim, é uma fogueira da vaidade, está dando tudo errado lá e para piorar, como se não bastasse, né? O Qatar já anunciou que vai tentar, que está tentando comprar o Master United. Disputa com um investidor americano e dizem que também tem um outro investidor saudita. O que que isso significa? Um temor de que caso o Qatar compre, de fato, o Master United, os investimentos no PSG vão começar a minguar. E a gente já tem na Premier League, no Manchester City, são investidores dos Emirados Árabes. Sim. O Newcastle. O Arábia Saudita. E agora essa informação que o Piperno está trazendo em relação ao Master United, né? E o Qatar. O Qatar pode adquirir o Master United. Mas falando aqui do Paris Saint-Germain, Bruno Prado, do Neymar, que saiu de campo chorando. Uma preocupação para o jogo de volta na UEFA Champions League, que vai acontecer agora, dia 8 de março, contra o Bayern. E o PSG precisa reverter a desvantagem. Perdeu o primeiro jogo em Paris por 1x0, Bruno. É, o Paris Saint-Germain é um time bem complicado, né? O Neymar, sobre o Neymar, assim, mais uma vez, uma contusão. Esse é o que mais tem atrapalhado ele. Pode falar um monte de coisa, gosta, não gosta, ele faz isso, faz aquilo. O que tem atrapalhado ele são as contusões. 26. É, então é muita coisa. Desde aquela lesão que ele teve lá em 2018, que ele fraturou o dedinho ali. Desde aquela lesão... Fora do jogo de volta contra o Real Madrid, né? Ficou fora, aí depois chegou na Copa, ele não voltou a jogar antes da Copa da Rússia. Ele fez um amistoso já na seleção, né? Contra ele, participou dos amistosos pré-Copa, já na seleção. Ele não voltou a jogar pelo Paris antes de se apresentar à seleção para a Copa da Rússia. Ele ficou uns três meses. Desde aquela lesão, ele nunca mais, assim, conseguiu se livrar das contusões. Tem um ou outro momento que ele joga mais, só que aí machuca de novo. Hoje de novo. Então, muitas vezes no tornozelo, muitas vezes, né? Não foi só da Copa e essa. Muitas vezes no tornozelo. A contusão que o tirou da Copa América de 2019 também foi no tornozelo. Um jogo com o Catar, um amistoso em Brasília. E teve duas fraturas no dedinho. Aquela e mais uma, né? Além de uma outra lesão muscular. Mas o tornozelo tem sido um problema para ele. E o Neymar, ele faz uma boa temporada. Não é uma temporada ruim do Neymar. Mas era uma temporada muito boa antes da Copa do Mundo. Era muito boa. E depois da Copa... É o melhor em campo hoje. É, e estava muito bem no jogo hoje. Fez um gol, deu uma assistência. É uma temporada boa do Neymar. Sem dúvida, muito melhor que a última. É uma boa temporada dele. O Paris Saint-Germain é um time que tem muito dinheiro. Tem alto investimento. É um time que contrata muito pelo nome dos atletas. Mas é um time que depende do individual. Ele depende dos três ali. Hoje mais do Mbappé, que é o mais jovem. Que é o que tem mais condição hoje de ajudar o time individualmente. Até porque é mais novo. O Messi e o Neymar. É um time que coletivamente é muito complicado. Até porque é um time que ou ganha a Champions League ou a temporada é um fracasso. Isso é muito difícil. O Paris já teve bons momentos nessa era rica coletivamente. Só que acho que o melhor foi com o Thomas Tuchel. Acho que foi o melhor que conseguiu tirar desse time algo coletivo. Só que aí perdeu a Champions e mandaram o cara embora. Meses depois. O cara chegou na final da Champions com o Paris Saint-Germain. Aí no meio da outra temporada mandaram o cara embora. Foi para o Chelsea e ganhou lá. Então, assim, é um time que essa coisa ou é a Champions ou é um fracasso atrapalha bastante. Que aí não para técnico nenhum lá. O Gautier, que hoje está aí, ele já chegou nessa temporada. Então, é muito difícil. Se você ganhar a Champions é tudo maravilhoso. Se perder é tudo uma porcaria. Ganhar a Champions é muito difícil. Então, é um time que vai sempre ter essa cobrança maluca em busca de algo que é muito difícil. Que pode acontecer, pode em algum momento. Mas que é muito difícil. Então, o Paris é um time que vai muito nos nomes. Não tem uma preocupação muito coletiva. E ninguém é um técnico para lá. Então, normalmente é um time que depende da individualidade. Ele hoje, Bruno, ele também é muito cobrado pela diferença de pontos em relação aos concorrentes. Por exemplo, se ele perdesse hoje, ele ia ficar dois pontos que o Olympique está ganhando. O Olympique ganhou. Ele ficaria dois pontos do Olympique jogando em Marseille. Quer dizer, a quantidade de pontos em relação ao Mônaco, ao Olympique e ao Lens é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Então, é diferente de cinco pontos para um super time com um plantel desses. Então, ele é muito cobrado. Se for para manter um plantel desses para ganhar só o campeonato francês, eles não entendem lá. O que a gente está falando, no City, o Guardiola Gás, tudo, o torcedor do City, ele fica feliz em ganhar. Ah, quando é eliminada a Liga dos Campeões. É uma chanceção, mas não é aquilo que acontece com o Paris e o Irmão, não é a quantidade de com o City. Agora, ontem aconteceu um negócio engraçado do jogo do City, né? Contra o Norte e o Forte. A torcida do Norte cantando uma musiquinha lá de que nós já ganhamos duas. Vocês não vão ganhar nunca. Sim, foi. E tiraram dois pontinhos do City. Isso é legal no futebol. Com o Scarpa no banco. Mas falando do Neymar, desse jogo do Paris Saint-Germain, Fausto, Favara. O Neymar saiu de campo chorando. Ainda assim, deu a sua contribuição nessa vitória do PSG. Uma vitória apertada. E o PSG, a gente sabe, no campeonato francês, não está liderando com folga. Vinha numa sequência de três jogos sem vencer. Perdeu para o Bayern de Munique, não jogando bem na UEFA Champions League. Ele precisou do Ibapê no segundo tempo. E aí, quando entrou o Ibapê, a história mudou no jogo. E muito se cobrou do Neymar e do Messi, que começaram jogando naquela partida. Mas está aí, Fausto. Preocupação para o PSG. Neymar pode ficar de fora do segundo duelo das oitavas da Champions. Mais uma vez, porque em jogos decisivos, isso não é tão incomum para o Neymar, muito pelas contusões do Neymar. Primeiro, é lamentável acontecer isso com ele, e triste para o jogador, porque não deve ser fácil para o jogador querer atuar e não poder, por causa de contusões. E, com relação ao jogo, foi maluco, mas o Messi resolveu a parada no final do jogo, na cobrança de falta. Enfim, é o Messi, é um gênio. O Ibapê é o cara que vai render, mas eu vou nessa linha do Vampeta. Se for para conquistar o campeonato francês, você não precisa de um investimento como esse. Agora, você também não adianta contratar, como disse o Bruno, só por nome, grandes estrelas, porque não é só em venda de camisa que o Paris Saint-Germain está preocupado. Se fosse com isso, seria maravilhoso. Tem camisa do Messi, do Ibapê, do Neymar. O que não falta é camisa de grandes nomes lá. Agora, não adianta, não tem um grupo. O Paris Saint-Germain não tem um grupo. O grupo não se dá bem, é um grupo cheio de panelas, é um grupo que é rachado, claramente rachado. Só que o diretor fez hoje, você vê logo. Então, Vampeta, e é o cara que, teoricamente, estaria ali para unir o todo. Ele sai daqui, bancada, as câmeras só ficam nele. Chegou outro dia. E na Copa da França, ele brigou já lá, né? Ele entrou no vestiário e brigou com o Neymar e com o Marquinhos. O Marquinhos até confirmou essa questão. Ele me parecia, ele parece mais ou menos aquele governador do Rio de Janeiro, né? Ele é igualzinho aquele governador do Rio lá, que quando... O que era? O Vítio. Ele é mais ou menos... Sabe o que ele me lembrou, Piperna? Quando teve aquele negócio na ponte Rio de Iterói, que o Vítio... Porfa, o golfe. Aparece vibrando, parecia que ele fazia o gol. Só lembrou ele, quando o Paris Saint-Germain fez o gol. Cara, mas é diferente, né, Vão? Por exemplo, montaram os Galácticos no Real Madrid, mas era o Real Madrid. O Real Madrid, naquele momento, talvez faltou um pouco de... O Real Madrid já é acostumado com isso. É, o Paris Saint-Germain já é uma situação mais... Novo Rio. Novo Rio, entendeu? É isso aí. Fundada em 1970, cara. E aí, eu não sei, mas... O Real Madrid é maior que qualquer jogador. Cara, mas eu então, óbvio, mas aí eu não sei, Pedro. O que fazer com o Paris Saint-Germain? Se para o Paris Saint-Germain é melhor ter um protagonista do que todos os protagonistas? Você realmente formar um time, um elenco meio que similar e colocar uma ou duas grandes peças ali? Talvez o Paris Saint-Germain chegue um pouco mais longe. Porque a grande briga lá é de ego, Vantê. Eu acho que se a volta do Mbappé... Para mim, com a volta do Mbappé e o próprio Paris Saint-Germain está em aberto. O jogo de volta lá em Munique. O próprio Paris Saint-Germain já eliminou o Bayern de Munique lá. Como já perdeu também a Liga dos Campeões. Mas se não passar do Bayern de Munique, certeza que eles vão tentar vender o Neymar. O Messi já vai ser... Tem uma história que chegou na França ontem. Não me lembro honestamente o nome do veículo. O Chelsea. Mas diz que o staff do Neymar já conversa com o Chelsea. Chelsea, né? Autorizado pelo PSG. Não passou, certeza. Certeza, certeza o Mbappé acabou de renovar por uma cifra e é mais novo do que... Os dois, o Messi por conduta, pelo que fez na Copa do Mundo, está renovando, né? Exato. E ele vai ter que abrir mão de alguém. Que certeza os três vão abrir mão do Neymar. Mas porque já viu que não dá certo. E o projeto está ganhando lá em Munique, apesar de o Bayern de Munique não ter tropeçado em casa. Mas o foco do Bayern de Munique... Mas com a entrada do Mbappé, eu acho que tudo é aberto. Você pega o Mbappé, Messi e o Neymar se recuperar numa noite, lá, numa tarde... Até o que aconteceu no jogo em Paris. O Bayern teve o domínio do jogo durante muito tempo e fez um gol. O Bayern não tem o cara ali para matar. Ele perde o Lewandowski. Você gosta de falar disso, Cristiano, ele perde ali 40 gols na temporada. Ele não tem o cara... Ele teve um domínio que ele podia ter feito 2x0, pelo menos. Não fez. O jogo ficou aberto. O Paris, até o fim ali, quando melhorou um pouquinho, podia empatar o jogo. Então, um gol lá... Dois gols no lado ainda, né? O campeonato alemão está com um triplo e simbote na liderança. Hoje eu estava vendo o time de Munique lá. Tropeçou, podia assumir. O Leão Berlim. O Leão Berlim. Pegou o Schalke 04, empatou. O Schalke é o último colocado. O último. E é o time que tem mais torcida na Alemanha. O Bayern, o Leão e o Dortmund. O Dortmund ganhou de 4x1. Os três com a mesma pontuação no desempate. O Bayern, o Dortmund e o Leão Berlim. O Bayern tem também... Tem que recuperar o Sadio Mané, né? Sim. Tem alguns jogadores machucados também para o jogo. Mas, então, o Bayern é aquela coisa, né? Mas não é no nível de bateria. A gente falou aí... Acho que a gente estava falando outro dia. O Bayern... Vamos inverter os elencos. Então, esse elenco do PSG no Bayern. Esses caras primeiro. Esses caras vão estar voando. Porque o Bayern tem comando. Exatamente. É isso aí. Um cubi. É um velho... Uma forma de pensar. Uma metodologia deles. E é o time que tem uma forma de jogar. Não é um time que tem craques. É um time que, então, vai entrar... Vai sair o João para entrar o Mané. Claro que, dependendo da qualidade deles, o time oscila. Mas não vai ter, assim, uma ruptura na forma de jogar. O PSG, cada jogo, uma coisa... Uma loucura. Você vê que o Felipe Cotinho foi para lá, foi campeão europeu. E não se enquadrou na forma, os caras devolveu. Podia ter comprado também. Se gosta da mesma compra. Voltou para o Barcelona.